Então pessoal, sou o Dário Rodrigues do canal Velho Chico Hoje a gente não fez nenhum vídeo falando de SAF Porque eu convido vocês a assistir o programa No canal Show da Conversa Da nossa amiga Tatiana de Lissandra E hoje o programa fala da nossa experiência Vivida aqui em Bom Jesus da Lapa Aqui no Formoso Está abordando o tema agricultura sustentável Então eu conto com a audiência de vocês E dar essa força E eu espero que vocês gostem Um abraço e até mais